o pessoal olá porque não me conhece eu me chamo vinicius brito eu eu tenho um canal principal que é que vai tá não sei se dá para colocar descrição se der eu vou colocar na descrição se vocês quiserem no meu canal principal lá eu gravo jogos e aqui o assunto vai ser diferente que vai ser blogs logo sobre o meu dia a dia e tal tá vou gravar um blog sobre a coisa tá 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 é isso então consegui criar um canal de blogs finalmente o que é uma espinha tá espinha eu consegui criar um canal de blogs finalmente eu tava dizendo no meu canal principal que eu ia criar um canal de blogs e que eu criei então né os vídeos que alguém quiser saber né se alguém tá assistindo no celular e tá cortado o banner que eu coloquei os vídeos são domingo às 12 horas da tarde acho que é 12 horas da tarde e vai ser as 8 da noite vai ser dois vídeos no domingo é então foi isso né e já no meu canal principal eu gravo dia segunda e até sexta então eu tenho sábado para gravar os vídeos de domingo ou posso deixar guardado aqui então foi isso galera que tá assistindo isso aqui se inscreve no meu canal de vlogs e vai conhecer o meu canal de games então foi isso deixa seu like se inscreve no canal ativa o sino da notificação e